Salam Aleiko rapaziada, então chegou o grande dia no qual eu instalei o CC 2019 no meu computador Instalei tanto o Photoshop CC quanto o Illustrator e o Premiere Cara, esse vai ser o primeiro contato aqui que eu vou mostrar pra vocês O meu contato com o Illustrator e como eu vou configurar ele aqui pra trabalhar de uma maneira como eu trabalhava no Illustrator anterior Então eu abri ele primeiramente e ele ficou assim ó, sem nada aqui em cima e sem nada na lateral, beleza? E ele tá no modo Essentials, aqui tem vários modos né, que a gente pode optar pra já deixar pré-dispostos né Mas eu vou optar por deixar ele sempre no Essentials, eu gosto de sempre deixar ele no Essentials né, que é Essenciais Vamos começar a falar em BR agora né, em Português, Português, Brasileño Porque agora é tudo em Português né mano, então beleza, vou deixar no Essenciais aqui E eu vou vir aqui ó, primeiramente Janela, Controle Já vai habilitar o meu painel aqui em cima, que é fundamental ter esse painel aqui, beleza? Agora pro painel aqui da lateral, o que é importante a gente ter? É importante a gente ter camadas, então eu vou botar minhas camadas né Já posso vir aqui ó, clicar nela e trazer aqui pra lateral ó, beleza? Temos as camadas Também é importante a gente ter amostras, que é as corzinhas né, as corzinhas, eu posso pegar e fazer a mesma coisa ó Trago pra cá, então ela já fica ali em cima E acho que teria interessante também a gente ter o Pathfinder tá ligado? E posso trazer o Pathfinder aqui ó Peraí, esse aqui que é um saco mano, até tu conseguir botar no meinho ali, beleza? Acho que essas aqui são as fundamentais que a gente pode utilizar Aí as outras tu pode utilizar tipo atalhos do teclado né Tipo Ctrl T, esse atalhozinho aqui do teclado Tu pode até deixar na lateral aqui se tu quiser ó Diminuir mais ainda ó Pode deixar eles aqui, que é os que tu utiliza pra ajeitar parágrafo E esses aqui pra utilizar das fontes Talvez alinhamento, acho que não Porque quando tu cria os objetos Ele já mostra aqui o painel de alinhar lá em cima Ó, se tu duplica aqui Ele já vem o painel de alinhar É só tu clicar e tu consegue fazer o alinhamento conforme tu quer Beleza? Então, pra tu ajeitar é bem simples É tu vir aqui no janela Controle Amostras Camadas E Pathfinder Sempre que tu quiser acrescentar Tu vem e arrasta ele aqui pro cantinho Até ficar azul aqui nesse canto do direito E é beleza Não tem ruim As ferramentas ainda Eu não testei algumas novas né Mas tem umas que eu já tô ligado como é que funcionam Tipo Agora ao invés de eu criar um Um objeto com cantos arredondados Eu posso simplesmente vir aqui nesse cantinho e puxar ó Que ele arredonda os cantos pra mim E se eu não me engano se eu selecionar com a ferramenta A só um canto eu consigo mexer só nesse canto ó Isso facilita bastante também Era possível fazer com o CS6? Era Só que aqui eu tenho ferramentas que me facilitam né A trabalhar De uma maneira mais rápida né Como eu sempre falo A tecnologia vem pra ajudar a gente né Por muito tempo eu trabalhei com o CS6 Agora é uma questão de me adequar A trabalhar com o CCI 2019 Mas eu acredito que vai ser bem tranquilo E é questão de prática né mano As ferramentas são praticamente as mesmas A Pentool nada mudou As ferramentas de seleção Shift W Nada mudou rapaziada Só que Que a gente tem que se ligar agora É que É que seguinte né mano A gente tem que Exercitar a ferramenta Como qualquer outra né Exercitando que a gente vai pegar A prática no lance No esquema Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo mais mostrando pra vocês Como Como que a gente Configura Aqui os painéis E a lateral E é isso aí mano Tamo junto Não esquece de se inscrever no canal Dá like no vídeo Me segue lá no Instagram E é nóis Salam Aleikou Men E aí 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 Tchau.